O valor bruto da produção agropecuária de 2020 está estimado em 848 bilhões e 600 milhões de reais. Esse montante representa alta de 13,14% em relação ao ano de 2019. Do valor total, 572 bilhões e 270 milhões de reais são referentes às lavouras e 276 bilhões e 320 milhões de reais à pecuária. As lavouras tiveram um aumento real de 16,9% e a pecuária 6,1% em relação a 2019. A projeção, com base nos dados de outubro, é resultado dos preços agrícolas pagos ao produtor e das exportações. A maior parte dos produtos analisados apresentou aumento de preços, entre eles cacau, café arábica, feijão, milho, soja, trigo, maçã, carne bovina, carne suína, arroz e ovos. A soja é o produto de maior destaque com valor estimado em mais 223 bilhões de reais, representando 26,3% do valor total do ano. da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé.